Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é super especial, que é um vídeo que eu tava super hiper master blaster, ansiosa pra gravar, que é do amigo secreto, na verdade amiga secreta das blogueiras gente. Então eu e algumas amigas blogueiras, né, decidimos nos unir e fazer um amigo secreto agora na época do Natal, e a ideia foi da nossa amiga também participante do amigo secreto, Laura Gromo, um beijo Laura, eu adorei a ideia, e claro que eu topei participar, a Laura convidou a gente, então todas nós decidimos participar, que é um momento bem legal pra gente descontrair, presentear, né, aquela amiga, né, blogueira de um outro estado, e enfim gente, é um momento aí que é ótimo, não teria data melhor pra gente fazer um amigo secreto assim como o Natal. Eu amo amigo secreto, participo, sempre na escola participei, todos os anos na minha família tem, então eu também participo, acho super legal, porque a gente dá risada, a gente fica naquela ansiedade, eu sou super ansiosa, fico lá desesperada querendo procurar o presente ideal, querendo saber quem me tirou, o que que eu vou ganhar, e enfim gente, acho que é aquela ansiedade que rola em todo amigo secreto. E aí, são 14 blogueiras participando do amigo secreto, o canal de todas elas estarão linkados aqui embaixo, e aí eu vou falar pra vocês quem é que tá participando, tá bom? Bom, eu é claro, né, aí tá participando as gêmeas, né, a Agnes Leles e a Lud Leles, né, a Sisters Leles, a Beatriz Raposo, a Bruna Almeida, a Bruna Ruiva, que tá aqui no meu WhatsApp, mas é a Bruna Oronha, a Laura Groman, a Marcela Laoz, a Mel Queiroz, a Nayara Ratacasso, a Pam Puertas, a Kel Guimarães, a Luana e a Morgana Santana. Então, são 14 blogueiras aí que estão participando, e o link de todas elas estarão aqui embaixo, pra vocês conferirem aí o nosso amigo secreto, quem tirou quem e tudo mais. Então, vamos lá saber quem que me tirou e o que que eu ganhei, gente, tô super ansiosa. Se você quer saber, é só compartilhar no vídeo. Bom, gente, aqui está o meu presente, ó, está lacradinho, e olha, esse presente foi uma doideira pra chegar, ó a faca. Foi uma doideira, porque correndo o final de hoje, a gente sabe que é aquela bagunça, aquela demora, e eu já tava desesperada, que não sei o quê, e a gente falando no grupo, do WhatsApp, e as meninas já recebiam o presente, tudo mais, não sei o quê, e não chegava o meu presente. Que, enfim, eu acabei sabendo quem me tirou, mas da mesma forma, na caixinha tem o nome dela. E uma coisa que alguma das meninas a gente combinou, de colocar um nome fake na caixinha, eu fiz isso com o meu presente, mas algumas meninas postaram com o nome dela mesmo. Inclusive, a minha amiga secreta postou aqui o nome dela, então eu já sei quem é, e eu amei, gente. Mas eu já conto pra vocês, depois que eu abrir o presente, eu conto quem me tirou. Então vamos lá abrir, pra ver o que que tem aqui de bom. Ai, meu Deus, que ansiedade, olha aqui. Eu tava tão desesperada, gente, vocês não tão entendendo. Vamos abrir aqui. Hum, vamos ver. Ai, tem uma cartinha aqui, gente. Vamos lá. Vou ler pra vocês. Oi, Bia, você não imagina o quanto eu fiquei feliz em ter te tirado. Tenho um carinho enorme por você. Eu espero de verdade, de todo meu coração, que você goste do presente e que escolhi. Você é uma fofa, passaria horas e horas assistindo os seus vídeos. Não sei explicar, mas amo o seu astral. Que no ano de 2015 você tenha cada vez mais e mais sucesso, saúde, paz e amor. Estarei aqui sempre te acompanhando. São os mais sinceros votos da sua amiga secreta. Segredo. Um beijo enorme para você e para o Léozinho. Ai, que linda. Léo, vem aqui. Vem agradecer. Ó, toca a coleirinha. Vamos? 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 Vem aqui. E olha lá, Léo. Pra quem ela mandou beijo. Pra você, minha amiga secreta. Um beijo pro amiga secreta da mamãe. Um beijo. Ele tava dormindo. Mas enfim, vamos abrir aqui o presente. E é da Imaginário, gente. Vamos ver o que tem aqui. Bom, vou ter que rasgar o papelzinho. Não tem jeito. Ah! Copo canudo de sorvete. Que belezinha, gente. Que lindo. Gente, e por sinal, tem uma coincidência aí da minha amiga secreta com esse copo. Então, fiquem aí acompanhando os vídeos. Ai, gente, eu amei esse copo. Gente, que lindo. E está escrito, pro dia ser feliz. Hashtag amo muito. E, gente, é um copo de sorvete. Que fofura. Eu amo, gente. Vocês sabem que eu adoro esses copinhos fofos. Eu tenho o da Imaginário, que é de florzinha com poá. Mas, gente, esse aqui é vida. Gente, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, amiga secreta. Eu adorei. Minha cara, minha cara. Ó. Estou me imaginando tomando aqui muitas delícias. E a minha amiga secreta, ela é a Bru Noronha. Bru Ruiva. Muito obrigada. Eu amei o presente de coração. Você acertou em cheio. Ai, é lindo. Eu já fui no Imaginário, vi esse copo. E, gente, eu fiquei apaixonada. Eu só não levei porque o dinheiro acabou. E eu não tinha dinheiro mais pra comprar. Fiquei muito feliz de você ter me tirado. Muito obrigada também pela cartinha super fofa. Você é um doce. Olha, uma doidinha, uma doida. Adorei. Lindinha, gente. Amei. Tem até uma ruivinha aqui, ó. Que ela, gente. Que linda. E agora, como combinado, nós todas combinamos, no final do vídeo, deixar três dicas de quem a gente tirou, né? De quem é a nossa amiga secreta. A primeira dica é que ela é carioca. A segunda dica é que ela é muito, 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 muito meiga, gente. Que menina meiga. Não sei, não tem nem como explicar a meiguice dela, gente. Ela é muito fofa. O jeito dela falar, muito meiga mesmo. E a próxima dica é que ela tem cabelo castanho, tá? Então, vê aí as meninas que estão aí no Amigo Secreto. Qual que tem cabelo castanho. Qual que é super mega. E qual é carioca, gente. Então, fica aí a dica. Os links de todas as meninas que estão participando estarão aqui no box de informações, tá bom? De todas as participantes do Amigo Secreto. Então, fica aí a dica pra vocês ir lá procurarem. E eu estou amando assistir os vídeos das meninas aí. Enfim. É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Bru, mais uma vez, muito obrigado. É muito divertido participar de Amigo Secreto, assim, à distância. Muito legal. E eu amei você, mutilado. Então, é isso, amores. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever aqui embaixo pra acompanhar os próximos. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Ai. Pera. Ai, eu amei esse copo. Olha aqui, filho. Manda um beijo pra você. Um beijo, Bru. Muito obrigada por lembrar de mim. Olá, Léo. Ele tava dormindo, gente. Detalhe. Muito obrigada, Bru. Adorei sua cart... Ai. Não era pra falar. Não era pra falar. Não era pra falar. Obrigado.